O que é a Revolução Mexicana? Na realidade, nós estamos comemorando o bicentenário dos processos de independência política na América Latina e o centenário da Revolução Mexicana. É um momento muito importante para reavaliar as independências e reavaliar a Revolução Mexicana. José Carlos Mariatti dizia que nós nos tornamos independentes politicamente e, no entanto, economicamente, continuamos a depender dos países imperialistas. O mesmo dizia José Martí, a colônia continuou a viver na república. Então, dentro dessa perspectiva, nós não temos nada a comemorar e, ao mesmo tempo, temos alguma coisa a fazer. Por quê? Porque a América Latina hoje caminha para o novo. E o novo, eu diria, são os processos nacionalistas com algum tinte revolucionário que aparece na América Latina. E esses processos, obviamente, precisam avançar cada vez mais para, dentro de uma perspectiva nacionalista, a gente defender os interesses regionais. E, na visão do Michel Louvi, por que não abriu uma perspectiva para o internacionalismo? A gente percebe que, nesses processos de independência, havia uma visão bastante progressista para a época, apesar de terem sido revoluções liberais. E elas, na medida que tudo foi transcorrendo, foi se perdendo espaço, como o caso de Artigas, Bolívar, enfim. Tudo isso se perdeu, apesar do processo revolucionário. Hoje, a gente vive de novo novos processos revolucionários. Qual a análise que a gente pode fazer comparativamente a esse passado de 200 anos? Na realidade, se nós pegarmos o primeiro período das independências na América Latina, que vai de 1804 a 1814, foram processos revolucionários. Verdadeiras lutas de classes. Tanto que aí nós temos a independência do Haiti, que é a primeira independência revolucionária em que os ex-escravos tomam a república nas suas mãos. E, de 1804 a 1814, os indígenas, os negros, os cimarrones, os de baixo, têm o processo nas suas mãos. Só que esse processo não se torna vitorioso. A partir de 1814, quando a elite criouia se dá conta de que a independência vem e que ela não pode vir pela mão dos de baixo, o que acontece? Ela chama para si o processo de independência. E aí o processo de independência se torna vitorioso. Dentro da concepção grampxiana, o que nós temos? A revolução passiva e a revolução ativa. O que venceu na América Latina? A revolução passiva. A mudança feita por cima. Tanto é que com as independências, nada mudou para os de baixo. Pelo contrário, mudou para pior, porque muitos dos de baixo diziam antes da independência era melhor, porque o patrão estava longe. Era a coroa espanhola e portuguesa. Agora ficou pior, porque o patrão está perto. Significa o quê? O presidente, o oligarca, o prefeito. Então, esta correlação de revolução passiva e ativa é muito importante. Qual é a ligação disso com a atualidade? Bom, as ideias do Bolívar, da Pátria Grande, do Artigas, da Reforma Agrária, do Tupac Amaro, do Tupac Atari, do Tiradentes, dos escravos, dos indígenas, dos cimarrones, todas essas ideias de liberdade continuam presentes na história da América Latina. Usando uma expressão do historiador mexicano Adolfo Gilles, é a história da resistência, é a história oculta. São as pessoas que lutam durante mais de 200 anos para ter pátria, para ter nação, para ter liberdade, para fazer a distribuição da riqueza. E isso aparece em alguns momentos, como agora os indígenas na Bolívia, os indígenas no Equador, os indígenas no sul do México. Não é um momento, é uma luta de 500 anos. Quando os indígenas se rebelaram em 1º de janeiro de 1994, em São Cristóvão de las Casas, não foi um momento. É toda uma história de luta de 500 anos, que em um determinado momento aflora, aquilo que se chama de revolução, mas era preparada anteriormente. Então, a ligação, eu diria, não é só com os processos de independência, é com a luta contra a conquista europeia que chegou aqui em 1492. Não nos esqueçamos que a primeira guerrilha da América Latina foi feita pelo cacique Enriquilho, na ilha espanhola, contra a presença do Colombo. Então, é toda a história da resistência que aparece nesse momento. Nada de novo debaixo do sol. Tudo é o ontem, juntado com o hoje, para buscar um amanhã melhor. Não nos esqueçamos que a gente se inscreva no canal.